A gente fala agora de mais uma ganhadora do troféu Transparência. Eu estou aqui ao lado do Anderson Garbin, diretor de Contabilidade e Impostos da Natura. Anderson, muito obrigado por participar e parabéns pelo troféu Transparência. Muito obrigado. É uma grande oportunidade estar aqui, ainda mais nesse destaque do prêmio Transparência. E é um excelente momento que a Natura vem vivendo, de comprando novas empresas, aumentando cada vez mais seu faturamento, seus números. E também nesse momento que as empresas estão vivendo, a gente está conseguindo dar maior transparência para os investidores. E assim conseguir contribuir ainda mais com as empresas brasileiras que estão fazendo essas aquisições no exterior com excelente qualidade e transparência. E qual a importância na sua avaliação de ganhar o troféu Transparência? Olha, ganhar o troféu é mais uma forma de corroborar todos os investimentos que a gente tem feito nas nossas políticas internas, nos nossos sistemas de informação. E também a gente angariar novos fundos junto à administração para continuar investindo. E assim fazer com que as nossas ações sejam cada vez mais negociadas. E o impacto que nós temos de ter uma maior transparência, de ter o troféu, de ter o selo nas demonstrações financeiras, faz com que a nossa ação seja mais negociada e o que dá um retorno maior e uma maior liquidez para a própria empresa. E aí eu queria fazer uma última pergunta, mas sobre a área de contabilidade como um todo. A gente tem falado muito das mudanças tecnológicas, o mundo inteiro mudou. A área de contabilidade também mudou, continua mudando. Para onde você acha que ela está indo com tanta tecnologia? Sim, com certeza mudou muito. Ainda mais quando o governo criou aquele tripé do sistema público de escrituração digital, criando o ECD, EFD, dentre outras coisas. E assim, é um caminho sem volta. Até com essa questão de blockchain, a gente tem que estar preparado e totalmente automatizado, com muita segurança nas nossas informações, nos nossos bancos de dados. Porque assim, eu vejo que o futuro vai ser totalmente eletrônico. O papel dos contadores vai mudar drasticamente, das empresas, dos auditores, porque a gente vai lidar com informações digitais de grande massa, de grande volume. Então a gente vai ter que ser muito especializado para poder ter análises confiáveis e contribuir cada vez mais para o mercado de capitais. Muito obrigado, um bom evento, parabéns mais uma vez. Muito obrigado e agradeço a participação novamente.